E neste fim de semana teve festa do Caju na cidade de Pio IX, no sul do estado. O governador Rafael Fonteles participou do evento e na ocasião ele distribuiu 20 mil mudas ao público no atendimento do programa Proverde Piauí, que é instituído por decreto estadual. O evento deste fim de semana visa incentivar práticas sustentáveis, o comércio, a culinária e a agricultura local com a valorização da caju-cultura. O governador ressaltou o potencial da cidade na produção de caju e a gente vai ver agora o vídeo da distribuição de mudas lá no centro do município de Pio IX. O seu nome, para quem não sabe, é responsável por mais de 40% da produção de caju e castanha do Piauí. É uma referência. Toda essa região, na verdade, é muito forte na caju-cultura, mas Pio IX é um grande destaque. E aqui nós temos um compromisso de plantio de árvores, é um compromisso ambiental, mas é ao mesmo tempo que essas árvores possam gerar renda para a população. Então, o caju, com essa região do semiárido, é o ideal. Exatamente, Daniel. O reflorete, o replanto, ou seja, eu melhoro o nosso meio ambiente e ainda gera renda para o povo. Olha isso aqui bonito, olha aqui. 5 mil mundos aqui no Festival do Caju, de Pio IX, apoio aos empreendedores, cultura, lazer e entretenimento também para o povo de Pio IX, que merece. Nós lançamos lá no Carnac, o EPI ali, e viramos realidade. Não é só o relato lá no Carnac, não. É aqui, na prática. Só no Festival do Caju, 10 mil, 10 mil árvores, 10 mil oportunidades de geração de empreendedor.